Ok, mãe e filha, ó, Heloísa, Dani Pinheiro. E aí? Tá fazendo pose? Tá fazendo pose? Olha ali pra câmera, pra turma em casa te ver. Gente, vocês acreditam que ela... Você que se maquiou sozinha ou foi a Letícia? Eu. Você? Você passou batom sozinha? Você passou sombra, blush, eu tô vendo? Tá toda maquiada? Foi você mesma? Aham. Não, rímel você não passou. Só sei. Sozinha. Você sabe passar rímel? Sei. Você passou rímel sozinha? Sim. Quantos anos você tem? Quatro. Você só tem quatro anos? Mas quantos anos você pensa que tem dentro do seu coração? Cinco. Cinco. Olha as unhas. Ela é toda maidosa. Eu tô achando que você... Ai, você tem... Gente, ela tem uma unha pintada de cada cor, lilás e rosa. É isso? Quem pintou, filha? Quem pintou sua unha? Minha tia. A sua tia? A tia que ela mais ama no mundo. Opa, como é que ela chama, sua tia? Natália. Natália. Manda um beijo pra tia Natália. Quer mandar um recado pra ela? Pode mandar. Para todo o Brasil, todo mundo, minha escolinha. Eu amo meus amiguinhos da escolinha. E também minhas professoras na escolinha. Que coisa barra. Rica! Obrigada, Elô. Vamos para aprender, Dani. Gente, a Dani trouxe a proposta, que é o bolo de arroz, tá? Aí dá pra fazer com várias apresentações. Goiabada, limão, creme branco de patisserie, com doce de leite, né? Tudo. E até o bolinho simples pra comer ele purinho com café. Porque ele não tem glúten, então é feito com arroz mesmo. Arroz, arroz. Isso, arroz, arroz mesmo. É arroz cru? Arroz, não, a gente vai deixar de molho, eu coloquei aqui pra gente estar mostrando, que é o início da receita, mas ele é super leve, inclusive, quando sai do forno, pra comer, eu sempre faço um cupcake pra eu comer quando sai do forno. Ele é maravilhoso, com chá, com café da tarde, muito bom. Quero aprender, você já comeu desse bolo, Lu? Não. Não? Não? Então você vai comer. Nunca comeu, capaz. Vai lá. Bom, então vamos começar com arroz mesmo, é uma xícara de arroz, tá? A gente, eu já fiz várias vezes essa receita, várias. Então, eu observei que quanto mais tempo fica de molho, mais gostoso ele fica, mais fofinho ele fica, ele fica com efeito de esponja. Então, eu deixei de um dia pro outro. Então, no mínimo três horas descansando, tá? Então, eu vou colocar aqui a água no arroz e a gente vai deixar... Você vai pôr uma xícara de chá de arroz cru e coloca de molho na água. Isso, vamos deixar, se você... Ah, vou fazer amanhã, deixa de um dia pro outro, três horas. Escorreu o arroz, liquidificador agora. Aí, escorreu o arroz, ele vai ficar desse jeito que tá aqui. Isso. Aqui é o arroz hidratado. Hidratado, desde ontem, às duas horas da tarde, ele tá hidratado. Não tá cozido, só tá hidratado. Não, só hidratado, tá? Então, deixa eu pegar... Aí vai pro liquidificador. Não vai farinha de trigo, não tem glúten, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui pra facilitar. Agora, pra quem tem problema com glúten, depois olhar nas embalagens, se o recheio que você vai colocar, se a cobertura tem glúten, isso é importante. Então, vou colocar aqui quatro ovos. Você sabe cozinhar, Elô? Não. Não? 180 ml de óleo, mas ela tem um dom, viu? Qual? Porque ela... O óleo, desculpa, Calma. Não, o dom. O dom? Você falou, ela tem um dom. Ela tem vários, né? Ela mexe com pasta americana. É mesmo? Ela sabe colocar uma massa numa forminha. Também gosta de brincar de massinha. Então, ó, uma xícara de arroz cru, hidratado. 200 ml de iogurte natural. Pode ser desnatado também, tá? 3 quartos de xícara de chá de óleo. 4 ovos. Vai uma xícara de chá de açúcar, 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de queijo parmesão e uma colher de sopa de fermento. Tá. Ah, o que que colocou aqui até agora? O ovo, o óleo, o iogurte e o arroz. Tá. Tá? Então, agora a gente vai ligar, bater por uns 3 minutinhos em casa. É importante bater bastante pra diluir bastante os grãozinhos de arroz, tá? É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba, eu me amarro de luto. Melhor é viver. Melhor é viver. Vamos lá. Cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba, nessa gente bamba, eu me amarro de montão. Aqui não papo, Coelho. Aqui não papo, Coelho. Vamos lá, aqui já bateu, né? Então, Cláudio, uns 3 minutos em casa, deixa bater bastante. Agora é só adicionar os outros ingredientes. Então aí vai a xícara de açúcar? Isso. Açúcar. Pode colocar tudo junto, tá? Queijo ralado. O queijo. O coco. O coco. Isso. E por último a gente vai bater o fermento, então... Se eu não quisesse colocar queijo, podia? Então, é que é uma combinação perfeita. Fica perfeito. Fica perfeito. E se for o parmesão fresco, então, mais perfeito ainda. Fica mais gostoso aí. Então faz igualzinho. Depois eu te como, então eu vou provar já já. Eu e a Elô, né, Elô? Quentinho é maravilhoso. Vamos bater mais um pouquinho pra misturar, tá? Brincadeira de criança. Como é bom, 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 mais amor e esperança. Aê, pronta a massa. Pronto, é só isso mesmo, viu, Clara? Tá jóia. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. E aí não precisa mais bater? Não. Vamos bater. Bate pra misturar. É isso, um pouquinho. Bem rapidinho. André Zay. Fala, Fih. É isso aqui. Começou a fazer a receita, pode pré-aquecer o forno por uns 15 minutinhos, 180 graus. Aça super rápido, de 20 a 30 minutos. E aí eu trouxe aqui, como não vai farinha, então eu untei somente com margarina, tá? Se quiser colocar o desmoldante também, pode colocar. Assim, o interessante, Cláudio, que tudo isso daqui eu fiz com duas receitas. Duas receitas dessas? Duas receitas dessas eu fiz tudo isso. Duas receitas dessas eu fiz tudo isso. Isso, com duas receitas. Muito, né? Porque enquanto ele tá aqui, ele vai começar a fermentar. Então o ideal é deixar ele por uns 5 minutinhos, no liquidificador mesmo, do jeitinho que tá, enquanto a gente vai untar a forma, vai preparar o forno, e aí ele vai dar uma inflada. O iogurte faz isso com todas as massas. Tem muita massa de bolo que eu uso o iogurte porque ele dá essa aerada, esse efeito finjo. Então dá pra substituir o leite pelo iogurte que fica perfeito. Então eu trouxe aqui a forma pra gente colocar e eu trouxe agora uma novidade. Essa forma é uma graça, né? Pois é. Eu quero mostrar que chama bailarine, né? Então quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse de ração de cachorro, né? Porque parece, ó. Mas ela já fica fundinha, ó. Isso, e aqui a cavidade a gente pode colocar o recheio que quiser. E aí fica maravilhoso, fica lindo isso, gente. Então assim, acabou, pode fazer do jeito que quiser. Vai lá. Elô, me conta aqui uma coisa. Elô, antes de você fazer essa maquiagem, você tava muito mais solta, Elô. Você ficou tímida. O que que houve? Nada. Você tá com vergonha? Não. Não, mas você tá toda assim, como se fosse uma rainha sentada numa cadeira. Uma princesa. Né? Seria uma... Uma princesa. Não é assim? Vai, relaxa, Elô. Relaxa, Elô. Relaxa, Elô. Relaxa, Elô. Você é muito linda, sabia? Mas não é mais pra fazer maquiagem, não. Mas eu vou fazer. Sete horas da manhã, não sai sem se maquiar pra escola. Ah, você tá brincando. Você faz maquiagem pra ir pra escola? Sem perfume. Sério? E você passa perfume? E rímel? Ai, meu Deus do céu. Falei pra ela fazer um canal. Ela quer ser youtuber. Faz um canal no YouTube ensinando as meninas a se maquiar, tá bom? Então, vamos lá. Qual o bolo que você vai querer provar? Decide aí, eu volto já já pra saber qual é o bolo, tá bom? Deixa eu só passar aqui os contatos da Dani. Dani Pinheiro tá no Face como Dani Pinheiro. O Insta dela é Dani Doces com dois Ns, tá, gente? Dani Doces. E se você quiser, você pode mandar um WhatsApp. Às vezes você quer fazer assim, um chanatá de uma festa, uma festa grande. Ela faz tudo pra você. Entre em contato com ela. É o 119-4628-8950. Tudo que a Dani faz é muito gostoso, viu? Indico mesmo. 9-4628-8950. Agora, quer colocar a telinha aí? Coloca a tela de novo. A turma pode tirar a foto, fazer o albinho de receitas no celular. Isso facilita muito, gente. Lembrando que pra essa massa a gente usou uma xícara de chá de arroz cru. Hidrata de um dia pro outro. Escorre a água. Liquidificador. Com 200ml de iogurte. 3 quartos de xícara de chá de óleo. 4 ovos. Depois você acrescenta uma xícara de chá de açúcar. 50 gramas de coco ralado. 50 gramas de queijo parmesão ralado. E uma colher de fermento. E já, já eu experimento. Todo mundo já me disse que esse bolo não tem pra ninguém, que é fantástico. Você vai amar. Heloísa, você já escolheu qual é o bolo que você vai experimentar? Já. Já? De que que você escolheu? De goiaba. De goiaba? Isso aqui, ó. Ah, você vai no cupcake. Ai, que coisinha mais linda essa pominha, né? Baby cake. Olha lá. Então esse é o seu. Vou cortar, né? Porque você não vai comer tudo isso, né? Ela falou que vai. É. Deixa eu levar os pedacinhos. Bem delicadinho. Vou mostrar. Olha como é fofo. Gente, deixa eu mostrar. É fofo mesmo. Muito fofo. Pode pegar esse. Esse é seu. Eu também quero provar. Pode ser esse mesmo que você já partiu? Esse aqui é dar mais. A sua música. Ela falou que ia congelar o rapaz ali. Você congela? Ai, isso também. Tem que congelar o Edu Bonfim. Não tá certo isso, Cláudio. Você vai comer só isso. Não tem problema. Eu vou comer igualzinho a Helo. Tá comendo assim, ó. Ah, deixa eu mostrar. Olha que bem aerada mesmo. Toda furadinha significa que ela tá toda fofinha, levinha. Joia, né? Olha, Cláudio. Você tá fazendo isso. Que bolo bom, né? Você acha? Que nota que você dá? 10 ou 5? 10. 10. É, por favor. É maravilhoso, não é? Nossa. Quer encomendar? Eu passo o contato dessa moça. Conhece essa moça? Quem ela é? Sua mãe. Sua mãe? Não acredito. Ela sabe fazer bolo gostoso e menina bonita? Sim. Necessalidade. E ela fez outros meninos também, ou só você? Sim. O Daniel e o Andrei. O Daniel e o Andrei. O Andrei tá sempre aqui. Daniel, você não veio ainda, né? Não, foi pra escola hoje. Então, venha, Daniel. Olha, a Dani Doces, ela tá no Daniela Pinheiro no Face. O Instagram é Dani com dois Ns doces. E o contato é o 119-4628-8950. Encomenda com ela, gente. Tô falando. É bom demais. Eu quero provar um mais pedacinho pra receber. Tem que provar um com recheio. Qual que você quer mais? Quer desse? Hum.